Bem-vindo ao canal Padawan Play, que eu ia falar com vocês, é o Padawan e galera trazendo aqui mais notícias de hoje, quer dizer, algumas notícias de hoje, são notícias novas, mais ou menos fresquinhas, tá? É o seguinte, a empresa de Rocket League anunciou o que vai permitir agora, você vai poder jogar, fez um crossplay, vamos chamar assim. Eles chamaram de Parties Cross Platform, que agora você vai poder juntar jogadores de versões de PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, tudo em um único grupo, quer dizer, agora tem os amigos que jogam em outras plataformas, que tem, você pode jogar com galera do PS4 com PC, antes não podia, e agora vai poder, mas depois da atualização, 1.58. E isso vai poder fazer pelo chamado Rocket ID, quer dizer, a minha identidade única dentro do jogo, né, e é composta pelo seu nome, mas 4 dígitos aleatórios, não lembro muito bem qual é o meu, mas eu só lembro, eu vou botar aqui na descrição, beleza? Se você quiser me adicionar lá pra gente fazer uma partidinha show de bola, e além do mais, a atualização traz uma série de correções, bugs e melhorias da décima temporada competitiva do jogo. E foi liberado em janeiro, foi liberado em janeiro, mas não teve uma divulgação muito forte, tanto que a notícia agora é de fevereiro. E vamos para a próxima notícia. A próxima notícia é bizarra, de Fallout 76. Um usuário com mais de 900 horas de jogo é banido por ter muita munição. Então, como assim, cara? Primeiro de tudo, 900 horas de jogo é muita coisa. E o cara tinha muita munição, mas vamos entender, vamos entender. O nome do usuário é Glorf12. Ele estava no nível 457 do jogo. Era um jogador assírio e ele tinha muita munição, mas só que a situação era bizarra. A Bethesda, ela descobriu que ele fez uso de várias contas pelo mesmo jogador. Então ele usava uma conta secundária pra mandar itens pra ele, pra sua conta primária. Ele ficava fazendo isso assim. Então quando ele jogava muitas horas, de repente até simultâneo, ele ficava passando, ficava jogando, e aí ele ia passando o inventário todo. Então, isso foi fora dos padrões. Ela disse que isso é uma atividade ilegal e a conta dele foi banida. De repente é ilegal, segundo as normas do jogo, mas... É, ele arrumou do artifício pra poder se dar bem. Mas a minha pergunta é o seguinte, que fica agora. Agora é a pergunta. Tudo bem que ele tinha na segunda conta. Era ele mesmo na segunda conta. Eles conseguiram identificar, talvez pelo IP, essas coisas, MAC Address, dá pra identificar. Mas a pergunta é a seguinte. Imagina que eu chamo um amigo meu pra gente jogar, e ele fica me passando todos os itens dele. Isso é ilegal? Não sei. Não sou eu. É uma outra pessoa que tá me dando os itens dela. Bom, segundo a Bethesda, isso é um bug. Isso é um problema que ainda não existe previsão pra correção. Mas, realmente, se é o mesmo cara, não deixa de ser ilegal. Mas e se for outra pessoa? Fica a dúvida aí. E vamos pra próxima notícia, que hoje o dia tá cheio de notícia. Galera, eu fiz um compilado nesse vídeo aqui, de várias notícias. Algumas não são dessa semana, outras... Ainda mais que o mês virou, né? Estamos agora em março. Mas é o seguinte, essa aqui é muito legal. E, assim, eu meio que já... Não vou dizer que sabia, porque eu não sabia. Mas eu tinha 90% de certeza. A Konami revela que o jogador Aleixo, virtual do Internacional Superstar Soccer, foi inspirado em Bebeto. Olha, é bem interessante. Ela revelou essa semana, foi agora, terça-feira, dia 27, que o famoso jogador Aleixo, Aleijon, criado em Internacional Superstar Soccer, foi inspirado em Bebeto. E, além de tudo, a desenvolvedora, ela divulgou uma lista com outros nomes fictícios do game, porque senão tinha que pagar de leis autorais. E é uma chatice, ia achar um dinheiro danado. Foi baseado em atletas reais. Por exemplo, o Aleixo era do Brasil, né? Tio Gomes, do Brasil, foi baseado em Romário. Isso a própria desenvolvedora divulgou. O Fontana, foi inspirado no Raí. Redonda, foi no Maradona. Isso aí, pô, eu sabia. E Dubois, foi inspirado no Dijorkef. Dijorkaef. Não sei falar o nome desse maluco, não. E eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Olha que maneiro. As lendas, olha. Eles botaram aqui, olha. Lendas do Internacional Superstar Soccer, olha. O Gomes era o Romário, Aleixo Bebeto, Fontana Raí, Paco, Ricardo Rocha. Ah, eu sabia que o Paco era o Ricardo Rocha. O Redondo era o Maradona, isso a gente sabia também. O Capitale era o Batistuta. Ah, a gente sabia também que a gente jogava. Dubois, esse Dijorkaef aqui, não sei quem é. O Cole é o Matheus. Ah, Mataus, Matheus. Deve ser Matheus, mas é o Lothar Matheus. Vanuic, é o Gullit. Caraca, esse aqui eu sabia também. Premole é o Maldini. Fidrini, Del Piero, Paz, El Figo. Ih, esse eu não sabia. Jenkins e Anrush. Cara, que maneiro. Que maneiro. A repercussão foi muito maneira, cara. Foi muito legal. Só confirmou o que eu já achava. E eu tinha, tipo, 90% de certeza de alguns nomes aqui. E agora confirmou. Fiquei muito feliz com essa notícia. E acho que é um reconhecimento legal pros jogadores. e eu sei que o mundo dos esportes, onde o lance, grande parte do lance hoje em dia é dinheiro. Naquela época não era muito diferente, mas se eles tivessem colocado o nome de Bebeto, Romário, ou qualquer outro nome ali, Figo, eles teriam tido muitos problemas com direitos autorais, teriam que gastar uma grana ferrada, e não teria sido um sucesso, talvez, porque talvez não tivesse em grana pra fazer, um sucesso tão grande quanto foi o Internacional Superstar Soccer. Bom, o que você achou dessas notícias? Gostou? Ficou feliz? Eu gostei pra caramba dessa última aqui, especialmente sobre o Aleijo. Muito legal. O Bebeto aqui na sua conta no Twitter, ele falou, Muito bacana a repercussão que está acontecendo por conta da revelação da Konami. Pra quem ainda não sabe, o famoso Aleijo foi inspirado em mim. Afirmou em sua conta no Twitter, camisa 7 da seleção brasileira. Estou muito honrado com a homenagem. Quero saber quantos gols você já fez com esse outro crack da camisa 7. Ah, que maneiro, cara. Muito legal. Fico muito contente com isso, e é um reconhecimento muito legal, né, dos produtores da Konami. Mesmo sendo brasileiro, eles botaram aqui 3 brasileiros na lista do Internacional Superstar Soccer. E Tio Deluc, Tio Deluc, era muito legal. E aí, você gostou dessa notícia? Ficou feliz? Gostou? Achou maneiro? Gostou do vídeo? Se gostou, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, me segue nas mídias sociais, aqui nas redes sociais. Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui!